280 toneladas de lixo recolhidas de nossas praias e rios. Esse é o resultado de mais de 400 mutirões do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar do Ministério do Meio Ambiente nos últimos três anos. Embalagens plásticas, canudos, bitucas de cigarro. Toneladas de lixo são descartadas de forma inadequada todos os dias em nossas praias, rios, lagoas e manguezais. Em busca de conscientizar a população para uma conduta mais responsável no descarte de resíduos e promover a recuperação ambiental, o Ministério do Meio Ambiente lançou o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar com o apoio de voluntários que tiram o dia para limpar o que muita gente deixa pelo caminho. O Plano de Combate ao Lixo no Mar completa três anos. Desde 2019, foram várias ações realizadas, recuperando o ambiente e mobilizando as pessoas em prol de praias mais limpas. A ação já chegou a mais de 170 cidades brasileiras em todas as regiões do país. Até hoje, foram realizados mais de 420 mutirões, com o apoio de 82 instituições e mais de 34 mil voluntários. Cerca de 280 toneladas de lixo retiradas de nossas praias e rios. Edilaine, que é voluntária do Projeto de Combate ao Lixo no Mar, fala da importância do trabalho para proteger o meio ambiente. Não tem cabimento ainda hoje. A gente, com todos os avanços que a gente tem nas tecnologias, de comunicação, nós estamos aqui, estar aqui ainda fazendo campanhas, pedindo para as pessoas deixarem de jogar lixo nas ruas. Se a gente tiver um número muito maior de pessoas que, ao invés de sujar, limpam suas cidades, a gente vai ter um benefício muito maior. As nossas ruas limpas, as nossas praças limpas, os nossos parques, as nossas praias. Isso é tudo extensão da nossa casa, né? Isso é tudo extensão da nossa casa.